O que é que temos vindo a detectar aqui no âmbito destes trabalhos arqueológicos na Praça D. Luís I? De um fundeador de época portumana, de um intervalo de tempo de cerca de meio milénio. Estamos então aqui 4 metros abaixo do nível médio das águas de mar e num espaço onde as embarcações fundeariam ao largo. Neste caso, e de forma muito interessante, temos um leite de rio que é caracterizado pela presença de evidências de materiais do grande ciclo da ocupação romana da atual cidade de Lisboa ao longo de meio milénio.